Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel, eu sou super fã do Brasil. É isso mesmo e eu estou aqui com o vídeo, um vídeo de alguém que também é gringo mas está aí no Brasil, pelo menos há um mês, segundo me parece. Ora é assim, o título do vídeo é as 5 coisas que mais amei do Brasil até agora. É de um canal de um jovem que é mexicano, bora falar espanhol mas neste caso ele vai falar português e vai-lhe explicar as 5 coisas que ele mais amou no primeiro mês de Brasil. Eu não sei se ele se mudou para aí ou se simplesmente está aí a visitar, a conhecer mas o que é certo é que ele já tem algumas opiniões formadas acerca do Brasil e é isso que nós vamos conhecer. Mas antes disso, inscreva-se no canal, deixe seu like e claro, deixe a sua super custa. Deixe sempre aquele like, ajuda muito a fortalecer aqui o canal e é muito, muito bom porque eu também sinto o vosso apoio. Lembrando também que lá no canal, qual é a tua, que o link está aí também na descrição deste vídeo estão a sair vídeos já com mais frequência. Ontem saiu um que é a lenda da... Da senhora, da jovem do banheiro, eu não sei. Sei que estão a sair vídeos novos, vale muito a pena passar por lá. Agora estamos a falar de lendas brasileiras e ontem foi o primeiro capítulo, o primeiro episódio dessa situação. Por isso, não se esqueça, passe lá pelo canal, qual é a tua, está aí o link na descrição deste vídeo. Então, agora sim, vamos ouvir as 5 coisas que este mexicano mais amou no Brasil no primeiro mês da sua estadia. Bora lá para o vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre as 5 coisas que eu mais amei do Brasil até agora. Eu falo até agora porque faz um mês que eu cheguei aqui no país e eu tenho certeza que eu vou gostar de outras coisas. Então, número 1. A característica que eu acho mais interessante do Brasil é a questão da língua. O Brasil é o único país da América Latina que fala português. Então, isso torna o país único. O Brasil é um país único, um país diferente do resto dos países da América Latina. Se eu fosse brasileiro, eu sentiria muito orgulho disso, de ter nascido no único país da América Latina que fala português. Já dizia Ariane Suassuna que nunca abandonaria o seu país e que jamais iria falar outra língua a não ser o português. Por que será que Ariane Suassuna, um homem super inteligente, gostava tanto assim e defendia tanto assim o seu português do Brasil? Não sei. Se calhar tinha muito, muito orgulho em falar português e sabia de antemão que, é assim, poderia não ter sido colonizado pelo melhor país do mundo, mas certamente bem melhor que ser colonizado por Espanha, que na altura não deixava ninguém vivo. Atenção, meus amigos, porque Portugal fez muitas atrocidades, eu sei disso na colonização, mas é assim, a Espanha era bem pior nesses tempos. Bom, mas isso agora não interessa nada, vamos lá continuar a ouvir o que é que este jovem nos tem para dizer sobre o Brasil. Primeira coisinha, ele já falou que é a língua portuguesa e um país maravilhoso que é o Brasil. Então, eu acho que muitas pessoas não valorizam esse fato de ser o único país da América Latina que fala português. Número dois, o brasileiro é um povo muito curioso. Quando eu vou em alguma loja, ou quando eu estou no Uber, ou quando eu estou no restaurante, as pessoas percebem que eu não sou brasileiro, por causa do meu sotaque, o meu sotaque é muito forte. Então, as pessoas ficam curiosas e acabam fazendo a pergunta que todo mundo faz, você é de onde? Aí eu respondo, ah, eu sou do México. E também pergunto para eles, você conhece o Chaves? Eles respondem, sim. Ah, então eu sou do país do Chaves, né? Então, aí as pessoas ficam muito curiosas. O brasileiro é um povo muito curioso que gosta de saber, gosta de perguntar. Eu gosto que façam perguntas para mim. Eu amo responder perguntas, então. Eu acho interessante isso. É uma curiosidade boa, porque o brasileiro realmente quer saber sobre a pessoa, de que país é. O brasileiro gosta muito de estrangeiros. Eu já percebi isso. Número três, as comidas. Eu tenho que confessar que eu sinto saudades das comidas do meu país, porque as comidas do meu país são muito temperadas, tem muita pimenta. Aqui no Brasil, as comidas não têm pimenta, não são tão temperadas quanto a comida mexicana, mas eu não posso reclamar da comida brasileira. A comida brasileira é muito gostosa. Aqui vocês têm coisas que a gente não tem no México, por exemplo, o açaí, tapioca, cuscuz, panetone. Bom, no México tem panetone, mas não é tão comum quanto aqui no Brasil. Então, a comida brasileira é muito gostosa. Eu acho que todos os estrangeiros gostam dos pratos que tem aqui. Ah, outra coisa que eu gosto daqui do Brasil é o pastel e a coxinha. Então, essas comidas não têm no México. Muitos brasileiros ficam impressionados quando eu falo que no México não tem isso. E é verdade, porque as comidas do México são muito diferentes. Eu sinto muita saudade das comidas do meu país, mas não posso reclamar porque a comida aqui é muito gostosa também. Número 4, o brasileiro é um povo muito acolhedor. Eu sei que soa muito clichê porque todos os estrangeiros falam sobre isso. Eu já cansei de escutar isso no YouTube. Os americanos falam a mesma coisa, mas é verdade. O brasileiro é um povo muito acolhedor e um povo que gosta de receber pessoas, principalmente estrangeiros. E não importa a cidade porque eu já visitei três cidades, Rio de Janeiro, Curitiba e Fortaleza. Eu percebi que em todas as cidades são muito acolhedores. Falam que em Curitiba as pessoas são muito frias, mas eu não achei isso. Eu achei que são reservadas, mas eu não achei frias porque elas também são... Elas me receberam bem, fizeram perguntas para mim, principalmente no Uber. Eu conheci dois caras, dois motoristas de Uber muito simpáticos, muito legais em Curitiba. Fizeram perguntas para mim, ficaram curiosos sobre o México. Então eu acho que isso é uma questão do Brasil. O Brasil é um povo muito acolhedor em geral. Gosta de receber pessoas. É um país que recebe muito bem as pessoas, os estrangeiros. E número cinco, uma coisa que eu sempre gostei do Brasil, que já falei em um vídeo, fiz um vídeo sobre isso, é a questão da liberdade para fazer as coisas. Eu sinto aqui no Brasil que vocês têm uma liberdade para fazer certas coisas que outros países não têm. Vou dar de novo o exemplo do álcool. No meu país, o álcool é liberado, mas você não pode beber álcool na rua. É proibido beber álcool em lugares... Como posso falar? Em certos lugares públicos. Por exemplo, no shopping, você não pode beber álcool. Na rua, você não pode beber álcool. É proibido, você vai preso. Se um policial te pegar bebendo álcool na rua, você vai preso. Então, para mim, não faz sentido que o álcool seja liberado, mas ao mesmo tempo é proibido em certos lugares. E aqui no Brasil, você pode beber álcool em qualquer lugar. Eu acho isso muito legal porque é uma liberdade que eu não tenho no meu país. Não que eu seja um bêbado, que eu goste de ficar bêbado na rua. Não é isso. É a questão da liberdade, nem que eu às vezes quero beber uma cerveja na rua porque faz muito calor. Eu amo cerveja e no meu país não posso porque é proibido. Então, eu acho muito legal isso, que aqui tenho mais liberdade para fazer essas coisas. Eu sempre vou elogiar essa questão do Brasil, essa liberdade, que muitos falam que é ruim. Para mim, não é ruim. Ruim é que muitas pessoas abusam dessa liberdade, mas isso depende de cada que da consciência da pessoa. mas a liberdade é muito boa. Eu sempre vou valorizar e elogiar isso. Então, essas são as cinco coisas que eu mais gostei do Brasil. Até agora, como eu já falei, porque eu vou ficar aqui um bom tempo e tenho certeza que eu vou conhecer outras características ou vou ver outras características que eu ainda não vi aqui no Brasil. Tá bom? A gente se fala no próximo vídeo. Tchau, tchau. Bom, meus amigos, o vídeo de hoje foi este, um mexicano que está aí há um mês e que já se começou a identificar até bastante com os brasileiros. Gosta da liberdade, gosta da forma como é recebido calorosamente tudo isso. Eu já sabia destas coisas todas. Eu espero ter uma experiência idêntica ou melhor que muita gente que, claro, vai para o Brasil. Eu espero ser bem recebida e é lógico que há sempre quem seja diferente e que diga vai ter mora em Portuga, vai para o teu país. Eu, eu, é assim, eu tolero, tolero, tolero essas coisas todas porque um ser humano é mesmo assim, nem todos estão satisfeitos, nem todos gostam de estrangeiros, nem todos querem pessoas de outras nacionalidades aí. e é lógico que às vezes sendo portugueses como é que vai dizer? Aproxima mas muitas das vezes também afasta algumas pessoas. Mas isso logo se verá na altura correta. Gostei muito o testemunho deles e senhores, pois é, comida mexicana, tem muita pimenta, pimenta muito piripira, é muito picante, é relação ao Brasil, mas no Brasil é muito boa, principalmente pelo aquilo que eu conheço que tenho muitas pessoas como eu já disse, conhecidas e muita gente com quem eu convivi. Tive o prazer de conviver com muita gente e partilharmos alguns momentos aí de culinária e mesmo, mesmo muito bom, e outras pessoas que tinham restaurantes brasileiros com comida excelente. Sem dúvida, muito, muito bom, sem dúvida, um povo espetacular. no meu ponto de vista, é lógico, eu não falo por todos os portugueses ou por toda a gente, eu falo por mim, eu gosto muito do Brasil, como já vos disse, gosto muito do povo brasileiro e tenho-nos muito a agradecer, tanto antes de eu ter o canal daqui do YouTube, como agora com o canal aqui e vocês aí desse lado a darem-me aquele super apoio e a gente estarmos aqui a descobrir uns dias vídeos mais sérios, outros dias vídeos menos sérios, mas faz tudo parte, é para nós passarmos um bom bocado e termos sempre aqui algum assunto para debater. Espero que você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal, deixe o seu like e deixe a sua sugestão e até ao próximo vídeo. Bye!